e ontem eu fiz um vídeo é comentando lá sobre o esse grande youtuber né de milhões seguidores e lá no instagram foi umas criaturas mas que falar um monte e um monte pra mim mandando eu tomar vergonha na cara que eu sou uma pessoa safada e insignificante que eu sou isso que eu sou aquilo que não sei o que lá e ao mesmo tempo falando né que o senhor Marcelino é uma pessoa idônea e se aquilo tal tal bom o que nós sabemos é que o que vem à tona é que seu Marcelino Colatino é uma pessoa tão idônea né e porque quem vê cara não vê coração né porque ele é uma pessoa praticamente ali em Raizabel uma das pessoas mais bem-sucedidas né é um empresário é um fazendeiro praticamente né de sucesso e que não merecia tá aí né fazendo fracatuas né para né ser beneficiado com benefícios que são destinados a famílias realmente de extrema pobreza essas pessoas né que foram a falar para mim abobrinhas lá no Instagram olha eu sinto muito e lamento muito por você está passando pano e não ter a capacidade de enxergar um pouco mais além né ter essa né essa diminuição né essa força esse poder né de enxergar porque é um tal de passar pano aqui no nosso Brasil que eu vou te contar né é por isso que nós somos o Brasil não avançar porque é um tal de passar pano é um tal de ter estimação youtuber de estimação que vou te contar né eu fiquei assim pasmo de saber né que ele era aposentado ele sempre disse que era aposentado que tinha problema na coluna isso e aquilo que é só ele pegar um batete pesado que ele fica de travado de cama eu vi já em vários vídeos realmente a dona Giane comentando isso a sua esposa né mas as pessoas viram atacar falar um monte de abobrinha mas agora que eu quero fazer mais uma uma denúncia sobre o Marcelino Coratino né ganhar dinheiro fácil né de vários auxílios emergenciais de bolsa família isso aquilo coisa que ele não precisa para bancar algumas coisinhas para os seus filhos queridos né entre eles o Jonas é minha comadre meu compadre é primeiramente que o o o o o senhor Marcelino Coratino mandou fazer em cima de um morro lá em frente a lagoa dos Coratino fazer uma terraplanagem lá para construir uma casa sabe para quem para o Jonas agora só mais o Jonas é um rapaz jovem nem namorada tem vai fazer uma casa para ele para que na época até que ele tava com um namorico lá mas era coisa de mês que não deu e nada como não deu e agora vem o pulo do gato o seu Marcelino Coratino precisou abrir até uma uma boa parte de estrada que chega a ter esse terreno com dinheiro que o que é e os auxílios das bolsas da vida né e sabe quem fez a arquitetura da casa o Jonas é uma casa lá em cima no morro que dá de frente para a lagoa assim que tem uma paisagem uma imagem muito bonita o seu Marcelino Coratino patrocinou essa aventura para o Jonas que construiu uma casa comadre tão complicada que todo mundo já criticou criticou e criticou porque muita gente não entende aquela casa o tiozinho foi um dos primeiros a criticar aqui a escada que a casa de dois pisos a escada é que aparecia uma montanha-russa para chegar no segundo andar eu falei isso vai cair isso para mim é uma montanha-russa o pedreiro na época o Romero começava a dar risada e falava o tiozinho está chamando essa escada de montanha-russa ele parece mesmo e é verdade ele fez uma base fez um chalé tipo francês europeu irmão lá que ninguém nenhum pedreiro lá de raiz abel tá conseguindo dar finalização no pé de tão complicado que aquele com o dinheiro de quem dos auxílios aquela coisa estranha o seu Marcelino fica assim e vendo aquela loucura e não chega junto fala filho você vai construir uma casa mas para que você vai casar você tá noivo não tá vai construir para quê mas depois ele vai falar filho você vai construir uma casa assim esquisita estranha que ninguém tá conseguindo fazer não tem carpinteiro que tá entendendo não tem pedreiro que tá entendendo o que tá acontecendo é só vocês vendo nos últimos vídeos do seu Marcelino colatino ele mostrando a casa comadre compadre 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 olha tá da fã que coisa feia que coisa horrorosa mal feita aí eu tive que ter uma paradinha que tá cheirão cheio de fio queimado de coisa queimada assim sabe eu fiquei com medo já não tem quase nada né mas então minha comadre se vocês for ver a casa que esse Jonas fez e no mundo dos cômodos embaixo ele fez uma academia lá no meio do mato para ele e para os amigos malhar na academia sendo que a Isabel tem academia olha o senhor Marcelino colatino ele passa tanto a mão na cabeça desse filho dele que faz tanta coisa agora patrocinar uma loucura daquela onde fazer uma casa bonitinha redondinha pelo menos não tá brincando brincando com que o dinheiro alheio porque se o dinheiro tá entrando muito né fácil tá lá né o Patrício colatino lá né apanhando para fazer as coisas porque pegou ele pegaram ele para Cristo né porque ele é o famoso né professor pardal ali para construir aquilo agora o senhor Marcelino colatino devia ter um pouco de sabe de a gente educa filha falando não já cansei de falar isso aqui né falando sim já foi uma loucura fazer bater a planagem lá em cima fazer uma casa para ele para que o rapaz não trabalha morre no meu dito na preguiça não gosta de pegar no pesado vai casar com o que se nem namorada tem tá fazendo a casa para que e fazendo aquela casa maluca que coisa estranha dentro do chalé tem um tipo de um de um negócio redondo que a gente não sabe se vai ser igreja se aquilo vai ser um tipo é um banheiro disse que vai ser um closet mas no meio do chalé eu fico assim imaginando como que pode gastar tanto dinheiro dinheiro à toa com coisas mal construídas mal planejadas e organizadas eu fico passado sabe por quê porque é um dinheiro que entra fácil né com tantos auxílios aí né a mão leve que tá tendo ali porque por isso acho que é por isso que o o Jonas que só pode ser ele que faz a inscrição do pai dele para receber tantos auxílios disso e daquilo acho que tá fazendo seus orgulhos dele sabe uma casa sem perna e cabeça que não dá para entender o que que é aquilo ali se vê uma vintaninha como ela tá no morro vai levar aquele chalé lá pra né o São João das Bota vão lá ver no vídeo do Sr. Marcelino Colatino se não tiver entre no vídeo do Criações Colatino que é do Patrício que ele mostra vocês vão ficar assim ó não acredito que tá fazendo essa casa com essa arquitetura engenharia olha é um gênio moleque é um gênio e com que? bancado com que? com dinheiro alheio né tirando de pessoas realmente precisa para construir aquelas maluquices é lamentável minha comadre e meu compadre curtam o canal compartilhem mais tarde com mais quentinhas m당го tchau é que é